Música Fala rapaziada, você está no canal do Gabriel da PM, sejam bem vindos a mais um vídeo Rapaziada, eu trouxe pra vocês hoje o Planet Zoo, um joguinho de computador aí, de simulação de zoológico É um jogo que a gente tem que criar e administrar o nosso próprio zoológico Lidando ali com os animais, funcionários, os visitantes É um jogo muito maneiro aí que eu curto bastante, eu que sou um cara que gosta de animais Poder ter um jogo que eu lido com eles é muito bacana Vou trazer uma série pro canal aí de Planet Zoo, quem curte o conteúdo do Planet Zoo Pode seguir aí, se inscrever no canal que vai estar vindo mais vídeos Quem puder já dar aquela força, deixar um like aí, se inscrever se ainda não for inscrito Não só Planet Zoo, mas outros jogos diversos e eu vou estar trazendo gameplay também Demorou? Valeu rapaziada, tamo junto, espero que curtam o conteúdo aí, é nóis Família, só pra explicar um pouquinho pra vocês, o jogo tem três modos de jogo Tem o modo carreira, que é um modo que já vem prontos zoológicos A gente só tem que seguir as instruções deles ali, é mais pra quem tá aprendendo e começando no jogo Tem o modo desafio, que é um modo offline No qual a gente escolhe ali o nosso bioma, a região e inicia o zoológico do zero Escolhendo o nível de dificuldade E tem o modo franquia, que é basicamente o mesmo modo que o desafio, só que online Onde a gente pode fazer troca de alguns animais Online né, a gente reproduz os animais e bota pra vender De forma online a gente consegue tá trocando com outros jogadores né, esses animais É bem bacana também, escolhendo o modo de dificuldade E o último modo é o modo sandbox, que é um modo offline, mas que é com tudo liberado já no game Tudo livre, então tu monta, começa do zero teu zoológico Com tudo livre já, não precisa tá fazendo pesquisa Liberando as coisas no game Coisa que vocês vão entender conforme eu for jogando aqui, conforme vocês for vendo Sandbox também pra quem quer já começar com tudo liberado pra fazer da forma que quiser né Eu prefiro jogar no modo franquia ou no desafio né E essa série eu vou tá fazendo no modo franquia, que é um modo online Eu acho que é mais bacana porque a gente consegue ter uma diversidade maior nos animais ali Demorou? Vamos iniciar aqui então Eu já tenho alguns zoológicos no modo franquia Mas como eu tô fazendo essa série aí, eu já quero começar um do zero com vocês aí pra vocês verem como é que funciona Tenho três zoológicos já Vamos lá, novo zoológico Bioma, deserto Pradaria Floresta tropical Floresta temperada Taiga ou Tundra Acho que galera, eu vou escolher Floresta tropical E continente Vamos América do Sul América do Sul América do Sul aí, já que a gente é daqui né Dar o nome zoológico Vamos pensar O nome que eu podia botar no zoológico aí rapaziada PMZoo Será que combina? Ah vai ser PMZoo mesmo, só pra homenagem do nome do canal aí Chiculdade média Demorou, vamos iniciar Beleza rapaziada Então só pra vocês entenderem, a gente começa já com O bioma que a gente escolheu aqui A gente começa com o zoológico zerado Só com a entrada dele Aqui ó, vocês vão ter as catacas aqui Pra as pessoas acessarem, elas vêm de um túnel E aí a gente tem que montar tudo do zero né O modo franquia é diferente do modo sandbox Que é com dinheiro liberado O modo franquia a gente começa só com 40 mil Dólares, reais né 40 mil em dinheiro E a gente tem que cuidar Pra não investir todo esse dinheiro Logo não investir aqui Porque depois a gente vai falir A gente vai arrecadar dinheiro com os visitantes E com as vendas dentro do zoológico né Com as vendas de alimentos, bebidas, enfim Então a gente tem que começar na cautela né Enquanto a gente tem pouco dinheiro Vai arrecadando dinheiro com as visitas aí né Quanto mais animais a gente botar Mais os visitantes gostados do zoológico Mais eles vão vir Com isso a gente vai arrecadando mais dinheiro né Então a gente tem que começar na cautela 40 mil reais Vamos fazer uma entradinha aqui mais ou menos né Eu curto fazer uma parada direitinho Pra ficar bonitinho Não podemos fazer como eu gostaria de fazer Porque senão vai todo o dinheiro Então vamos fazer uma entradinha na cautela aqui Criar um ou dois habitats E pros visitantes começarem a visitar o zoológico né Demorou, vamos iniciar então Beleza, vamos iniciar aí família Como a gente tá no tema da América do Sul Tá no bioma da América do Sul Então eu quero fazer um tema Meio que da América do Sul mesmo né O jogo ele libera pra gente vários temas né Tema africano Tema Austrália, enfim A cada região Nesse um tema diferente Quando eu digo tema é Como são as lojinhas Que são com o tema Da América do Sul Que é com umas palhas ali Uns bambus Se for da Ásia É algo mais oriental Então eu vou escolher o tema Da América do Sul Porque a gente tá nesse Nesse continente aqui né Beleza Talvez eu acelere o vídeo aí Pra poder ficar um pouco mais Dinâmico pra vocês Assim que tiver tudo prontinho aí Vocês conferem comigo aí É nóis, vamos lá É nóis, vamos lá É nóis, vamos lá A CIDADE NO BRASIL 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 simples aqui, e aí depois a gente, arrecadando dinheiro, a gente começa aí a investir mais e criar o acabamento aqui pras instalações dos funcionários, tudo certinho. Beleza? Vou iniciar aqui a construção do primeiro habitat, vai ter que ser algo bem simples, porque a gente tá com pouca grana, mas que já vai servir aí pra gente poder tá arrecadando uma grana aí pra investir mais no zoológico aí. Demorou? Bora. Música 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 Beleza rapaziada, dei início aqui ao habitat, tá? O animal escolhido foi a tartaruga de galápagos, que é um animal barato, que dá pra gente iniciar com ele, e também ele é da América do Sul, então combina aí com o tema do nosso zoológico. Agora eu tenho que contratar os funcionários e posterior a isso eu vou começar a decoração do habitat aí pra gente poder finalizar o vídeo hoje. É nóis. Ó, então vamos lá. A gente precisa contratar um de cada um. A gente precisa ter um zelador. Pro início eu digo, né? Posterior a isso a gente tem que ir contratando mais conforme o nosso lojo vai aumentando. Um tratador, que é o que vai cuidar dos animais. Zelador limpo. O mecânico, né? Que cuida do dos recintos ali, do que quebrou, dos estabelecimentos, né? Das máquinas. Segurança, né? Precisamos também. Vamos ver. Um veterinário, né? Pra cuidar dos animais quando eles ficam doentes. E o educador não precisa por enquanto. Beleza. Vou pedir pra eles colocar já aqui os animais. pra gente poder dar início à decoração, hein? Beleza. Aprei aqui. Acelerei o tempo ali pra poder ficar... Ficar... Acelerar pra gente poder ver os animais já no habitat. Beleza. O tratador vai ver aqui o que que eles precisam. Aí tá eles aí. O macho, que é um pouco maior. E a fêmea. Agora eu preciso colocar aí os potes de comida, né? O bebedouro. E construir a decoração do habitat deles aí. Pra eles ficarem felizes. Senão eles não vão ficar felizes. Bora. Vamos começar, então. Terreno. Precisa de menos... grama curta. Um pouquinho mais de grama longa. Precisa de mais areia. Beleza. Rapaziada, o início ele é bem feinho, o habitat bem quadradão, mas é o que a gente precisa aí pra poder tá... tá iniciando o zoológico. Conforme a gente for ganhando mais dinheiro aí, a gente consegue tá fazendo os habitats mais bonitos, mas bem decorado e maior. Não tão quadradão assim, né? Tão... tão tradicional. e... tão... 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto